E como é que é pessoal? Sou eu o Savage ou o Simão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos aqui o estado do Call of Duty Ghosts em 2018. Bem, este jogo saiu em 2013, portanto já saiu há quase 5 anos, porque saiu em novembro de 2013, não é? Nós ainda estamos em março, façam as continhas, não é? Mas pronto, saiu há quase 5 anos e é provavelmente o jogo de Call of Duty que tem menos população, na Playstation 4 e isso deve-se a algumas razões. Primeira, o jogo inicialmente só saiu durante, penso, um mês na Playstation 3 e depois, passado algum tempo, passado esse mês, mês e pouco, saiu para a Playstation 4. Alguns jogadores passaram para a Playstation 4, eu digo-vos, poucos, e a maioria ficaram na Playstation 3. Portanto, se vocês quiserem jogar o Call of Duty Ghosts com pessoas menos try-hards e com mais lobbies, vão para a Playstation 3. Na Playstation 3 eu penso que haja cerca de 3, 4, 5 mil pessoas, enquanto que na Playstation 4, normalmente temos entre 700 a 1500 pessoas, portanto podem ver aí a diferença. É difícil encontrar jogos, a única coisa que eu consigo jogar é Team Deadmatch, que normalmente tem para aí 500, 600 pessoas, o resto das pessoas está online, mas podem não estar a jogar, podem estar noutros mods, podem estar no Extinction, nessas coisas todas. O Extinction, provavelmente não vão encontrar lobbies, que é o mod co-ops, se vocês não sabem, também há um squads, aquele tem tipo 2 mods co-ops, eu acho que pronto, aí até foi uma boa ideia, mais ou menos. E depois, podemos ver que no resto dos mods, sem ser Team Deadmatch, não há pessoas a jogar. O máximo que há, que eu acho que é uma coisa que está mal feita, é o Strike Zone 24x7, que é só o mapa Strike Zone, e como não está em primeiro lugar, como em primeiro lugar está o Team Deadmatch e depois é que vem o Strike Zone na playlist, o Strike Zone 24x7, que era o que eu preferia jogar, só tem para aí 70, 80 pessoas, 90 no máximo, e então, às vezes que é só jogar Strike Zone, queria jogar Strike Zone contra nubes, não dá, tenho de estar a jogar Team Deadmatch e assim. Eu tenho jogado de vez em quando só para o fã, para ver como é que aquilo anda, para fazer alguns vídeos, não tenho investido assim tanto tempo, mas é engraçado, é uma experiência engraçada. O jogo em si, pronto, temos de, se chegarmos lá e pensarmos que vamos jogar aquilo e vamos ser muito bons logo, não é bem assim. Temos de pensar nas nossas classes que têm de ser feitas em relação a campers de EAD, portanto temos de andar sempre da awareness, não é da awareness, é a seatrap, que é para vermos os EADs, a Blast Shield, essas cenas todas. O melhor para jogar, Specialist não é grande coisa, porque toda a gente tem montes de cenas, por exemplo, tem EMS e Guard Dogs e Killstreaks, portanto os vossos parques todos, mesmo que tenham Bada Parques, é-vos difícil proteger contra todas as bullshits que por aí andam. Portanto, o melhor Strike Package, ou andam da Salt Profan, ou então se querem mandar Camp Strikes e assim, é de suporte, como eu mandei aqui nesta gameplay. em relação, tipo, epá, o pessoal que joga isto, a maioria são nubes, ou campers, ou nubes campers, pronto, eu vejo montes de Prestige Master que são muito nubes, mas pronto, é um jogo que, para de vez em quando, para jogar, para desanuviar de outra coisa qualquer, do World War 2, por exemplo, é divertido. Mas pronto, pessoal, se vocês quiserem ver mais vídeos assim, digam-me nos comentários, digam-me se gostaram, deem like e subscrevam o meu canal se forem novos. Não se esqueçam de dar o gosto e ativar o sininho se forem novos no meu canal, pessoal. Fiquem bem e até à próxima. Tchau!